Com o Isael Espíndola, 7 horas e 36 minutos, 7h36. A gente fala agora desse tempo seco, gente, sem chuva, que tem intensificado as queimadas aqui na nossa região. Ontem motoristas tiveram que ficar atentos na BR-158 com foco de incêndio que mobilizou o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas e também a Defesa Civil. Vamos ao vivo com o Isael, que está no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e traz as informações pra gente sobre esse período complicado. Isael Espíndola, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Totó, bom dia a todos aí, a audiência do RCN Notícias dessa sexta-feira. Mês de agosto, Ana Cristina, o auge, o pico do tempo seco e com isso as queimadas se propagam ainda mais. Dois incêndios, né, todos eles registrados na BR-158. No início da tarde de ontem, desculpa, no fim da tarde de ontem e também à noite, também desta quinta-feira, outro foco de incêndio. Todos eles foram controlados aí pelo Corpo de Bombeiros, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil e outros brigadistas daqui da fábrica de celulose. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Tenente Cândido. Tenente Cândido, dois incêndios já só no mês de agosto, no primeiro dia. Estamos vivendo realmente o auge. Sim, a gente sabe que todo ano, né, primeiramente aí, um bom dia a todos os telespectadores, a Ana Cristina, o Totó lá nos estúdios, né, e mais uma vez uma grande satisfação estar falando com os ouvintes do RCN. Nós chegamos no mês que a gente considera que é o mês que é o ápice da temporada dos incêndios florestais. Nós estamos aí um período grande já sem chuva, a gente olha aí até nos terrenos, nas margens da rodovia, a vegetação está toda amarela, toda seca. E ontem, a gente, no primeiro dia de agosto, a gente já teve dois grandes incêndios, aonde envolveram aí todas as equipes do Corpo de Bombeiros Militar e ainda os brigadistas das empresas de celulose. Já se sabe quantos litros de água foi utilizado para conter esse incêndio? Olha, a água, no incêndio florestal, ela é utilizada de forma a apagar os focos remanescentes, né? A gente utiliza muito, é a questão de abafadores, a questão de sopradores e a questão de usar técnicas que a gente consegue desviar o fogo para morrer numa estrada, num acero natural, morrer num córrego ou até no próprio rio Sucuriú. Agora, Tenente, registro de morte de animais silvestres ou da própria também, cavalo, bovinos? Não, não tivemos registro de morte de animais, né? Os proprietários aí agiram rápido na hora que viram o incêndio e retiraram os animais da área que estava pegando fogo ou que até o fogo estava seguindo. Agora, Tenente, esse foi no mês de agosto, né? Na BR-158, mas no mês de julho já houve outros incêndios também aqui na região de Três Lagoas. A gente tem diariamente aí uma média de 4, 5 incêndios urbanos, né? Esses incêndios aí são nos terrenos baldios que as pessoas... Bom, tivemos um probleminha aí no link, né? Com Israel Espíndola, que está entrevistando o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, falando a respeito dos incêndios. Vamos voltar pra lá? Vamos ver se a gente consegue conexão de novo, né? Travou aí o link? Travou. É, pois é, gente. Muitos incêndios acontecendo aqui em Três Lagoas. Ontem, esse incêndio de grande proporção, aí as margens da BR-158 em uma área de pastagem. Agora, precisa ser verificada a causa desse incêndio. Vamos ver se a gente consegue restabelecer contato com o Israel Espíndola. A internet em Três Lagoas está uma beleza, né? Pra gente saber, você já sabe a causa desse incêndio? Alguém colocou? Porque não é possível, o proprietário não iria fazer isso, né? Até porque isso é crime. A queimada tem que ser controlada, tem todo um critério pra isso. E, infelizmente, as pessoas acabam colocando fogo aí. As pessoas têm que ficar atentas também. A bituca, gente. Cigarro, não jogue cigarro. Está andando de carro as margens nas rodovias, né? Nesses terrenos, nessas pastagens aí. O fogo pode tomar proporção muito grande, como esse de ontem, atrapalhando o trânsito aí. As margens da BR-158. A gente tem imagens aí, né? Vamos repetir pra quem está pela TVC e pelas redes sociais. Pra ver, olha, a proporção desse incêndio registrado ontem à tarde. O que causou, inclusive, gente, um transtorno aqui no perímetro urbano. Porque, na verdade, o meio ambiente fica prejudicado com isso. A cidade fica cheia de fumaça. Nós já estamos com a umidade relativa do ar baixíssima. Baixíssima. Hoje vai chegar a 20, né, Totó? Você falou? 20, 25%. 20, 25%, gente. De umidade. Está quanto agora, Totó? Umidade relativa do ar. E aí, no decorrer do dia, fica baixíssima. Aí junta. Tempo seco, poeira, umidade relativa do ar baixa e fumaça. Não tem quem aguenta, gente. Não tem quem aguenta. É por isso que aumenta o número de pessoas doentes. As pessoas indo para as unidades de saúde, para a UPA. Então, as pessoas precisam colaborar também. Totó, está quanto? A gente começou com 52% de umidade relativa do ar. A hora que a gente fez a primeira aferição. Agora está em 48%. Ou seja, ela já vem caindo já. E vai chegar aí a 28% quando for 3 horas da tarde. Meu Deus. Então, é por isso que a gente... E com esse tempo seco aí... Então, olha isso. É interessante a gente atentar para o fato que, às vezes, um foco, como você estava dizendo, é uma bituca de cigarro. Mas, às vezes, até aquela queimadinha aqui. Ah, minhas folhas aqui da árvore do quintal. Isso também pode acarretar. Porque aquela folha queimando pode, no vento que está nesse momento aqui do tempo, pode levar uma folha dessa pegando fogo, pode levar em um outro quintal que também está com o mato seco e daí o desastre está pronto. E começa, né? Nessa época do ano, meu Deus, já junta essa poeira e fica uma poluição total, né? E a gente sofrendo bastante nessa época do ano. Gente, então, vamos todos colaborar. Vamos contribuir com o nosso meio ambiente, com a nossa saúde, com a saúde da população para evitar incêndios como esse. Não só nas pastagens, na área rural, mas na cidade mesmo. Mesmo nos terrenos baldios, infelizmente, tem muita gente que ainda insiste em colocar fogo nos terrenos baldios. Olha, eu vou te falar, eu estou lá atrás da minha casa, tem um terreno lá, volta e meia o pessoal coloca fogo. Aí faz aquele fumaceiro, fulige, você chega em casa, a casa toda suja. É complicado, viu? Não é exclusividade sua, sabe? Não, né? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, nossos telespectadores também vão ter sempre um um vizinho que coloca fogo com a intenção de limpar e não limpa nada, só estraga. Só mesmo, gente. Então, vamos todos colaborar, viu? Temos link novamente. Vamos votar, então. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, né? Que está lá na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos um probleminha aí no link. Conexão restabelecida, Israel. E eu estava falando aqui sobre a causa. O Corpo de Bombeiros já sabe a causa desse incêndio e foi proporcional ou não? O que aconteceu nesse caso? Pois é, Ana Cristina. Antes, só para a gente falar, continuar aí nesse bate-papo sobre esse tempo seco, nós estamos bem próximos aqui do aeroporto e esse clima seco, a energia estática também acaba interferindo no sinal da internet. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui a pergunta para o Tenente Cândido. A origem desse incêndio, já se sabe o causador, quem foi? Bom, segundo informações dos nossos militares, esse incêndio surgiu na belação, do rio, entre o Aras e a mata ciliar da fazenda que é vizinha ali do Aras. Então, a gente acredita que ele subiu dali e chegou até a rodovia. Então, é uma causa praticamente desconhecida. A gente sabe que é uma área que não tem população, não tem nenhuma residência, mas por ali que surgiu o incêndio, foi por ali. Bom, Tenente, fica o alerta, realmente fica o alerta para as pessoas que estão transitando a BR-158, para as pessoas que moram aqui em Três Lagoas, incêndio é crime. Incêndio é crime, causa transtorno. Ontem a gente teve que parar o trânsito da BR-158 porque era muita fumaça, não tinha como ter visibilidade de nada. E aconteceu isso no passado também, na 262. A gente sabe hoje a importância da BR-262 e a gente parar por 40 minutos, uma hora, é um transtorno que vai gerar um trânsito intenso, né? Numa rodovia perigosa, de mão única, né? Então, a gente sabe isso aí. Então, a gente tem que ter noção dos prejuízos que o incêndio florestal causa. Ele causa prejuízo tanto para o meio ambiente, tanto para aquele proprietário e principalmente para os transeúntes da nossa cidade que vão aspirar fumaça, fumaça com monóxido de carbono, dióxido de carbono, que fazem mal para o nosso trato respiratório. Tá certo, Tenente. Obrigado pelas informações. E olha só, hein, Ana Cristina? Estamos no mês de agosto, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, a previsão para hoje é de 20% e não temos previsão de chuva aí para os próximos 10 dias. Então, conscientização por parte de toda a população e, claro, das pessoas que estão transitando tanto na BR-262 quanto na BR-158. Ana?